Chucky, ele está morto. Mano, você tem um problema sério. Se você só conhece... Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo. Let's talk about Chucky Nears Sears. Hoje eu vou falar sobre a nova série do Chucky. Inscreva-se no meu canal, dê like e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal. Não perca nada e compartilha esse vídeo com quem gosta de Chucky, da saga do filme do Chucky e da série também. Enfim, vamos lá para o vídeo. Gente, essa série promete, hein? Promete. Já está prevista, eu acho que foi o que eles... Em 6 de setembro que ia lançar a série, né? Pois ainda não estava completamente pronta a produção. Mas já foi finalizada e já lançou. Nos Estados Unidos, lançou no dia 12 de outubro de 2021, no dia das crianças. Só que lá nos Estados Unidos, aqui é uma coisa, lá é outra coisa. Então, lançou lá. E aqui só vai lançar dia 27 de outubro, no Star Mais Brasil. E no Star Channel. Então, só vai lançar dia 27 de outubro aqui. Por quê? Porque eles vão legendar... Quer dizer, eles vão tublar ainda, entendeu? Chegar em português aqui. Porque o áudio está em inglês e só tem legendado para você ler a legenda em português. Mas, mesmo assim, eu vi a série. Eu dei uma olhadinha na série. Olha, a série não é boa e nem ruim. Mas ela é, na medida do possível, vamos dizer, uma boa adaptação. Vamos dizer assim. Eu não diria que a série é ruim, porque ainda tem muitos episódios para ser lançado. Pois, é episódio por semana. A gente tem a série composta por cinco protagonistas, incluindo o Cherky, tá? E são crianças, jovens e adolescentes. Vamos lá, vou falar o nome dos personagens. Os protagonistas são... Júnior, Lexi, Devon e Jake. A gente vê que o sobrenome do Jake é o mesmo que o do Júnior. Ou seja, eu vi lá na série que eles são primos. E o Júnior, ele tem uma namorada chamada Lexi, que é essa daqui. Também é uma protagonista. Eu não sei... Gente, eu não sei se é protagonista, porque eu não sei se alguns deles vão morrer ainda. Mas o que parece... É, enfim. Quem não quer spoiler, sai do vídeo. Mas quem quer, continua. A gente tem também o Cherky. Não podemos esquecer. Então, nosso brinquedo favorito está de volta. Nas telinhas. Vamos lá. Continuando. O Cherky, ele não gostou muito da Lexi. Porque ela trata as pessoas mal. Ela é rica, metida. Mas também é uma menina muito linda. Não vou negar. Ela é linda. Não quero que ela morra. Pois ela tem que deixar de ser assim, né? Dessa forma. Para o Cherky não querer matar ela. Ele quer dar um jeito nela. Ele diz no final do primeiro episódio. Gente, eu acho que a série... Eu não acho. Porque eu vi no Google. E vai ter oito episódios ao total. E se a série prolongar for bem, ela vai prolongar. Vai ter mais temporadas. Pois... Eu arrisco a dizer que em um desses episódios vai aparecer a família Cherky. Já que a gente sabe que no promo que saiu... Vou deixar na descrição. Do segundo episódio. A gente viu que a Tiffany está chegando na cidade ali. Aonde o Cherky está. Eu acho que ela veio atrás do Cherky. Vocês acham que ela veio atrás do Cherky? Eu não acho muito que ela tenha vindo atrás do Cherky. Eu acho que ela veio mesmo para se vingar do Cherky. E a Tiffany, dando em conta, que ela é uma noiva do Cherky, né? Ou mulher, não sei. Porque agora a gente não dá muito para entender. Já que o Cherky não está muito com ela, né? Mas não é tarde demais para reunir essa dupla de novo. Só que eu acho que a Tiffany vai aparecer como pessoa, tá? Não como boneca. Mas através disso o Cherky pode querer botar ela como boneca de novo. Aí vai ficar mais, né? Terrorista. Porque dando em vista que a gente já tem uma pessoa que o Cherky está preparando, né? Ali manipulando a cabecinha dele, do Jake. Para se juntar com ele e matar as pessoas. Pois o Jake quer fazer isso. Então, gente, por isso que eu acredito que o Cherky vai ajudar o Cherky a libertar esse lado sombreio que ele tem. E ele pode ser muito perigoso ainda para todo mundo da série. A gente viu que ele quer. E o Cherky não está obrigando a ele. Ele quer fazer. Então a gente vê no promo o Cherky, né? Indo para uma festa de Halloween. Meio que... E a gente vê uma cena muito rápida do Cherky com uma faca na mão. Logo depois a gente vê várias cenas muito rápidas. Não dá para entender muito bem. De várias pessoas se machucando, sangrando, cheio de sangue. E eu arrisco a dizer que isso aí é a obra da Tiffany. Ou do Jake e do Cherky. O Jake é o novo dono do brinquedo assassino. Mais conhecido como Cherky. Eu acho que a série vai fazer um bastante sucesso quando chegar no dia 27 de outubro aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, 350 milhões de pessoas ao total assistiu a série. A audiência foi essa. Foi muito alta. Fora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a audiência só vai aumentando, tá gente? Tem um panorama que vai aumentando o tempo todo. A série está sendo passada na televisão, lá nos Estados Unidos, no CIF, um canal, né? De lá. E aquilo no Brasil é no Star Mais Channel. Brasil. A gente sabe que a Tiffany vai aparecer no segundo episódio. E a gente sabe nada mais nada menos que é a mesma atriz dos filmes anteriores da saga do Cherky. Ela vai aparecer loira. Como a visão da boneca. Com a pinta, que a gente sabe. E com o olhar verde. E com a mesma maquiagem da boneca. Olha. Eu acho que ela vai aparecer mesmo pra se juntar com o Cherky. Ou algo assim. Ou ela vai querer... Não sei, se vingar. Mais ou menos isso. Gente, voltando no assunto. Por que eu acho que a família do Cherky vai aparecer na série? Eles podem aparecer como bonecos ou como humanos. No final da série. Por quê? Dando em vista que a Tiffany tá vindo. Eu acho que o Cherky não vai querer ela mais como humana, não. Não sei lá. Como pessoa. Eu acho que ele vai querer transformar ela em boneca de novo. Acho que daria até um esticamento na série. Nas histórias, né? Teria mais histórias pra contar. E também para ajudar o Cherky a matar as pessoas. Ele precisa de uma companhia ali pra estar com ele também matando. É tudo bem que ele não precisa, né? Mas na cabeça da gente, ele precisa de alguém ali pra ajudar ele a fazer as coisas. Pois o Cherky é um brinquedo. É só um brinquedo. Dando em conta que é um brinquedo demoníaco, né? Satânico. Dizendo assim. O último filme do Cherky foi lançado em 2019. Que foi O Culto do Cherky. O Culto do Cherky fez muito sucesso, gente. Fez muito sucesso. E foi naquele asilo e tal e tal. Que ele matou várias pessoas ali dentro. Conforme ele tava preso ali. E, tipo assim... Cara, aquele filme ali pra mim foi maravilhoso. Eu amei. Eu vi todos os filmes do Cherky, gente. Todos. Se eu não tivesse visto, eu não estaria falando sobre a série aqui pra vocês. Eu sou um grande fã do boneco. St. Space. Que é o filho do Cherky e da Tiffany. Gente... Por quê? Por quê? Que não sai da minha cabeça que essa família vai se reunir no final dessa temporada? Gente, eu tenho certeza que vai aparecer a família Cherky. St. Space. Tiffany e Cherky. Perfeito trio, gente. O assassinato vai rolar nessa série. No final. Provavelmente vai ter uma grande reviravolta. No final dessa primeira temporada. E aí, gente? Qual vocês acham que vai ser o futuro de Lex? Hein? Será que ela morre ou não morre? Eu arrisco dizer que eu acho que ela não vai morrer ainda. Pode ficar aquela enrolação, aquele suspense, né? Pra tentar matar ela e ela acabar não morrendo no final. Pode ser que aconteça isso. Mas como eles não têm muito esses hábitos de, tipo assim... Se o Jack determinou matar ela, ele vai matar. Não tem jeito. A não ser que aconteça algo ali que ele não consiga matar ela. Pois a gente vê que o Jake tá junto com ele. E o Jake vai também ajudar ele a matar. Provavelmente. O Jake não gosta da Lex, gente. Porque ela faz bullying com ele. Ó. A fala que o Chuck diz no primeiro episódio, no final. É assim. I'm sorry, gente. Me desculpe. Só não falei essa palavra em português. Porque o YouTube não ia querer postar meu vídeo. Ia derrubar meu vídeo. E aí acaba o primeiro episódio da série, né? Com o Chuck rindo da beça. Gente, eu não sei fazer a risada dele muito bem. Mas, enfim. Acaba com o estrovão, assim. E mostrando as duas camas do lado. E em pé. O Jake e o Chuck conversando. E acaba o episódio. Então, eu queria falar sobre o criador da série. De ser o mesmo de todos os filmes da saga do Chuck. Dando em vista que é o mesmo criador dos oito filmes da saga do Chuck. Da Mencini. O Domencini, gente. Ele é muito, muito criativo. Ele adora criar a saga Chuck. Não é possível, gente. Ele faz aquela coisa perfeita. Bom, a série, ela tá boa. Tá. Tá no ponto certo. Ele só não pode mexer ali muito na história da série. Senão vai acabar meio que ficando meio ruim. Mas, enfim. A série tá boa. Tá. Na medida do possível, tá. Eu gostei. Pois. Na minha opinião. Isso vai ficar ainda mais terrorista. O primeiro episódio é só o começo. A capa da série é bem terrorista. Muito. Olhem só. Que capa. Maravilhosa. Eu amei essa capa. O cor. O tom. As cores. Né. A edição. Gente, eu queria falar uma coisa aqui. Estão falando que o personagem do Jake, gente. Vai ser bissexual. Gosta de homem e gosta de mulher. Pois. Não sabemos se vai ser isso. Ou se ele vai ser gay. Gente, ele sofre bullying. Sim. Na escola. E o Chuck vai ajudar ele a matar todo mundo que faz bullying com ele. Enfim. Ele vai entrar nessa aventura com o Chuck. Ah. Vou falar o nome dos atores e atriz. Que estão nesse elenco dessa nova série. Turkey. Tiffany. Ah. O nome da atriz é Jennifer Chile. Maravilhosa. Muito linda. Tanto como loira. Tanto como morena. Eu adoro a Tiffany. Ah. A atriz também. Zachary. Como Jake. O ator Zachary. Como Jake. A atriz Alivia. Como Lex. O ator Tell. Como Junior. Temos o ator Big George Vinn. E tipo assim. Ele interpreta o personagem Devon. E parece que Devon está interessado em Jake. Não sei. Eu posso ter entendido errado. Mas parece. Parece que ele está interessado em ser amigo do Jake. Ou algo a mais. Não sei. Não me perguntem isso. Gente. Estou brincando. É. Enfim. Eu acho que é só uma questão de tempo. Até eles cortarem a cara do boneco. Do Chuck. Eu acho que vamos esperar um momento que ele ficar revoltado. Que ele ficar com ódio. Que ele não conseguir fazer algo. E vai começar a se cortar o rosto. É só questão de tempo de isso acontecer. Se aconteceu no filme. Como é que ela vai acontecer na série. Pode ser que seja bem para o finalzinho da série. Que aconteça isso. Né. Gente. Hoje o vídeo fica por aqui. Até o próximo vídeo. Fica com o dia 27 de outubro. A nova série do Chuck estreia no Brasil. Os fãs de Chuck vão adorar essa série. Inscreva-se no meu canal. Dê like. Ative o sininho de notificação. Para ficar por dentro de tudo o que acontece. Aqui no meu canal. Não perca nada. E enche esse vídeo de like. Porque valeu a pena. Porque agora estou vacinado. Hashtag vacinado estou. Tchau. 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 Tchau, tchau.